O grupo Fiat Chrysler entregou o prêmio Qualitas, que reconhece os principais fornecedores da empresa. Bellini, qual que é a importância desse prêmio e quais são os grandes desafios dos fornecedores de vocês aqui no Brasil e na América Latina? Veja, esse prêmio é um reconhecimento pelo trabalho que eles desenvolveram ao longo do ano passado, no esforço, no atendimento aos nossos programas de produção, a qualidade que eles forneceram, as inovações, as sugestões de melhoria, a todo o processo, todo o conjunto que eles estão trabalhando e principalmente nos seus programas de produtividade, qualidade, inovação e eficiência. Agora, ainda mais com o Inovar Alto, vai ser muito mais necessário realmente nós aprofundarmos cada vez mais a eficiência energética, a inovação, a engenharia automotiva e a pesquisa e desenvolvimento. Então, justamente, esse prêmio é um incentivo e incentivar os fornecedores a continuarem nesse caminho investindo, porque somente com inovação vamos ter a competitividade que tanto precisamos. E, principalmente, nessa contrapartida que o Inovar Alto exige da inovação, a Fiat pretende trabalhar muito com seus fornecedores para atender essas metas? Sem dúvida, estamos fazendo um trabalho muito integrado, estruturado, juntamente com fornecedores, centros de pesquisa e inovação e a academia, as grandes universidades, justamente para alavancar esse processo de inovação. Exige o Inovar Alto, as empresas que se habilitaram, tem um mínimo de investimento a ser feito, mas nós queremos superar esse investimento, justamente porque há uma oportunidade muito grande de incentivos fiscais nesse campo. Muito obrigada. Obrigada.